Os fãs da Wanda estão animadíssimos com a participação dela no filme do Doutor Estranho, que é o cenário perfeito pra desenvolver ainda melhor essa personagem riquíssima, que tá sempre ali entre a cruz e a espada, coitado. É o Sam Raimi que vai dirigir e tal, mas... Mas peraí, vocês têm certeza que o Sam Raimi é a pessoa ideal pra trabalhar essa personagem? Ah, porque ele dirigiu a primeira trilogia do Homem-Aranha, que tudo mais... Aí, eu concordo plenamente. Mas o personagem desenvolvido ali foi o Homem-Aranha. Como é que as mulheres eram tratadas nessa trilogia? Vamos falar da Mary Jane, por exemplo, que já nessa cena aqui, toda molhada, com os seios marcados, comunica muito pra gente como ela vai ser tratada nessa trilogia. Mesmo sendo muito mais ativa nos quadrinhos, sendo uma jornalista foda, nos filmes ela perde completamente a personalidade. Ela vira um par romântico, uma donzera em perigo, que acredita que o amor vai vencer tudo e é por isso que ela fica com o Peter. É bem problemático. Isso sem falar numa coisa que sempre me incomodou nas mulheres dessa trilogia, que toda vez que qualquer coisa acontece... Eu nunca, na minha vida, vi uma mulher gritando desse jeito. Ah, mas isso já faz 20 anos. Mas não era o seu Remy, eram os filmes da época. Porque ele pode ter evoluído, concordo plenamente. Então, Wanda Stenz, vamos ver esse filme sim. Vamos, galera, mulheres. Com o pé no chão pra não quebrar a cara, pelo amor de Deus.